Olá meu Brasil! Vocês viram ontem, né, nos stories e no feed, como a minha pele tava viçosa com esse produto novo aqui da família Renew. Hoje eu vou fazer um review completo desses três juntos, bora lá? Então vamos começar com essa água micelar revitalizante. Por quê? Essa água micelar, ela tem ácido hialurônico e vitamina B3. Então, além dela ajudar a limpar a nossa pele, ela nutre a nossa pele e também hidrata enquanto faz essa limpeza. E é muito importante a gente começar a nossa rotina de beleza com esse tratamento, com esse cuidado na limpeza da pele. Porque às vezes, no final do dia, a gente chega e precisa tirar todas as impurezas, mesmo depois que a gente já retirou toda a maquiagem da nossa pele. Olha lá! E o melhor, a pele não tá ficando ressecada com ele. Quando eu falo em limpar, tratar e proteger, sabe qual produto não pode faltar que é um antioxidante poderosíssimo? Esse aqui, ó. Renew Vitamina C. Eu não sei se vocês sabem, mas a Avon é a primeira na tecnologia de nanoencapsular a Vitamina C. Esse produto tem um concentrado de 10% de Vitamina C, que ajuda a reduzir as linhas de inspeção. E impedem que os radicais livres façam com que os sinais da idade apareçam com mais facilidade. Esse produto é tudo! E sabe o que é o melhor? Você só precisa de duas a três gotinhas dele. E a sua pele absorve e fica um estândalo. Vocês querem ver? Olha só a textura dele, que sensacional! A gente coloca três gotinhas na mão, pega e passa ele no rosto. E sabe o que é o melhor? A textura dele, ele é um produto anídrio. Por quê? Pra Vitamina C estar estável na fórmula, não pode ter água. Aí às vezes a gente pensa, nossa, então ele vai ser um produto que ele vai deixar a minha pele oleosa? Jamais, vocês vão ver. Ele é formulado pra todos os tipos de pele e a pele absorve. Hum, e o cheirinho, gente? É um escândalo. E ele é indicado pra ser usado tanto de manhã quanto à noite. Olha esse bafo, gente. A pele já está absorvendo. É um escândalo, é um escândalo. Mas agora, aquele vício de ontem que vocês viram é por conta desse produto aqui. Renew Hydra Provita D Gel Creme. Gente, esse produto é o lançamento da Avon, é um queridinho. Eu já uso o Renew 25+, desde que eu tinha meus 22 anos. E agora, a Renew lançou esse produto que é indicado pra 20 anos mais. E ele tem essa textura aqua gel. O que é essa textura aqua gel? Eu vou mostrar pra vocês, porque é um escândalo. Olha ele dentro do pote. Ele é o primeiro da família que é um produto que tem a textura mais levinha. Então, ó, vou mostrar primeiro na mão, ó. Você passa e ele já some. A nossa pele absorve com muita facilidade. E olha o vício que fica. Gente, é pra passar no meu rostuxo, né? E aí, gente, ó, a gente pega uma pequena quantidade. Passa no rosto. E, gente, vocês vão ver o vício que ele vai dar. E um dos grandes fatores que dão esse vício pra nossa pele é a vitamina D. Nesse produto tem a tecnologia exclusiva chamada Provita D. O que que ela faz? Ela ativa a vitamina D que tá na nossa pele. Não é que o produto tenha a vitamina D. Ele ativa a vitamina D da nossa pele e faz com que o quê? Com que a nossa pele passe a ter esse vício e tenha essa jovialidade. Gente, ele garante hidratação por 72 horas. E a síntese da biovitamina D3, que garante esse vício na pele. Hidratação instantânea. Depois de uma semana de uso, você vai ver que isso vai começar a se aflorar de dentro pra fora. Então, gente... Ai, eu tô apaixonada por esse produto. Porque ele é incrível e é uma textura de rinil que eu jamais tinha usado. E o melhor, você vai conseguir usar de dia e de noite. E por ele ter essa textura aqua gel, faz com que ele seja muito indicado pra todos os tipos de pele. Porque lembrando, peles oleosas também precisam se hidratar. Então, gente, esse produto aqui, ó, se eu fosse vocês, já corria atrás dessa família aqui, ó. Todinha. Mas esse aqui, eu já amei. E é isso, gente. Esse é o meu review com os produtos. Eu já tô usando há alguns dias e eu já senti muita diferença na minha pele. Eu tô muito feliz. A pele não fica pegajosa. A pele fica bela. Ah, e é sobre. Beijo, beijo! Beijo!